É, meus amigos, o mercado das criptomoedas é onde o trader chora e a mãe não vê. O negócio entrou pra despencar, Bitcoin caindo, Ethereum chorando, altcoins derretendo, NFT evaporando. Vamos entender o que está acontecendo agora nesse mercado. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo na Binance. Então vamos lá, pessoal. Hoje, 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 a queda já não está, aquele absurdo, mas ainda assim estamos negativos, como vocês podem ver aqui. Está um mar de sangue esse negócio todo. A gente olha aqui. Se você for pegar de ontem para hoje, foi quase 15%, e nesse exato momento, a gente está aí com 10% de queda no Ethereum. Vamos ver o Bitcoin. Bitcoin, a gente chegou a ter 10%, 11%, e daí o pessoal fala, ah, 11% não é nada, né? Mas o que acontece é que a gente está vindo de lá de cima. Se você for considerar a queda toda, 38%, meu amigo. O suporte dos 58,800 não resistiu, o suporte dos 5,3200 não resistiu, o suporte dos 48 mil passou direto, e agora? Será que passa aqui o suporte dos 41,100? Será? E olha só, tem um outro negócio também muito importante, que é o quê? O índice de medo e ganância. Pessoal, a gente está com um índice de medo e ganância similar ao de 2018, quando foi um ano inteiro de queda. Vamos ver aqui, no portal do Bitcoin, o mercado está tenso. O índice de medo e ganância, Fear and Greed, do Bitcoin, marcou a avaliação de medo extremo. Até o sentimento é volátil no mercado de criptomoedas. Menos de dois meses atrás, no dia 9 de 2021, o índice marcava 84 pontos, o que mostrava um otimismo geral de que o ativo iria continuar valorizando. O recorde negativo até agora foi registrado quando? 6 de fevereiro de 2018, quando a gente estava com um total de 15 pontos. Aliás, a gente estava com 8 pontos em fevereiro, e agora a gente está com 15. Está quase no índice de 2018. Foi um momento de volatilidade extrema, 16 de dezembro de 2017, o Bitcoin valia mais de 19 mil dólares, e no dia 5 de fevereiro de 2018, menos de dois meses depois, era cotado a menos de 7 mil dólares. Em 2022, o cenário é outro. Após a imprensa americana adiantar que o Federal Reserve pretende aumentar os juros nos Estados Unidos antes do esperado e da revolta popular no Cazaquistão, segundo o maior minerador do mundo, o Bitcoin despencou, e no momento da produção desse texto está 43,19, aqui no momento da gravação desse vídeo, 42,612. Esse vídeo está sendo... Vou postar ele uma hora. Estou gravando uma hora antes de ser postado. Então, assim, a gente percebe que existe uma possibilidade, existe uma probabilidade, não é uma probabilidade gigantesca, mas ela está aí de que a gente venha um ano de queda. Se o Bitcoin passar por esse ano de queda, meu amigo, o mercado todo vai junto com ele. Pode ser a moeda que for e tudo mais, no contexto geral, a maior parte das criptos vão afundar também, algumas vão trabalhar lateralizadas, e, infelizmente, raras exceções vão valorizar alguma coisa. Mas se for o ano todo de queda, geral, no contexto, vai ser de queda também. O que a gente tem que entender é que isso nada mais é do que uma grande oportunidade. Poxa vida, agora ainda não é o momento do Bitcoin, ainda não é o momento das criptos. A gente tem Visa, Mastercard, PayPal, e várias outras empresas trabalhando com Bitcoin, nesse exato momento, com criptomoedas, mas, ainda assim, não são essas empresas que mandam totalmente no mundo. A gente teria que ter indústrias gigantescas também, como a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, embora uma ou outra esteja já participando. Então, assim, a gente precisa de que o mundo todo avalie melhor a ideia das criptomoedas e entenda melhor isso antes de seguirmos em frente. A gente sabe que o Facebook já entendeu. Ele só não está no Bitcoin, ele está lá na ideia dele, do metaverso e tudo, e logo vai sair o próprio token do Facebook. A gente sabe disso, né? Ele tomou uma lapada do governo norte-americano a última vez que ele tentou lançar, mas ele está aí, o Zuckerberg está comendo pelas bordas, aquele reptiliano, e uma hora a moeda do Facebook sai. Então, o que a gente espera é que caia um pouco, um pouco mais, para a gente ter uma oportunidade para se preparar mais. Porque, assim, sinceramente, se o Bitcoin subir agora, eu vou falar, poxa vida, não vai dar para ficar, não vai dar para viver a vida inteira tranquilo, né? Eu queria ter a chance de poder comprar mais. Então, pensa do mesmo jeito, tá? O mercado das criptomoedas, como um todo, é um mercado de alta. Existe uma superioridade do Bitcoin em relação à moeda fiduciária. O Bitcoin, assim como várias outras moedas, ele pode ser auditado. Então, qualquer idiota pode ir lá e auditar as transações de Bitcoin para verificar quanto o Bitcoin realmente está rodando por aí, enquanto a garantia do dólar, do real, do euro, é a confiança que se tem no governo, a confiança que se tem no Estado, a confiança que se tem na classe política. Eles é que dizem que é essa quantidade mesmo e você não tem alternativa, você tem que acreditar e ponto. Agora, em relação às criptomoedas, por isso que o lema do Bitcoin é In Number Retrush. A gente não precisa ter uma fé no governo, uma fé no Estado, nem uma fé em nada. Com o Bitcoin, você audita. Não é necessário você ter fé em algo que aquilo vai lá funcionando. Não, é só você verificar os códigos e já está tudo certo. Então, sem contar que o Bitcoin, ele tem uma quantidade determinada que vai ser fabricado. Então, se já está pré-determinado, não tem como a gente vê um surto de inflação. Ah, fabricaram mais Bitcoin. Não tem como isso acontecer. E várias moedas, pelo menos a maior parte delas, trabalha da mesma forma. Sem contar que tem várias aplicações fenomenais aí, como Ethereum, Avax, dentre várias outras. Então, é um mercado de alta num contexto geral. Eu penso que seria muito bom a gente ter uma correção agora. A gente teve aí um ano praticamente inteiro de alta. Seria legal a gente ter um ano de baixa, buscar um fundo, buscar os 30 mil ali. Eu, particularmente, gostaria de ter essa oportunidade de voltar a comprar o Bitcoin a 30 mil novamente antes que ele deslanche de vez. Eu gostaria de ter esse período aí de acumulação entre os 30 mil e 41 mil durante um tempo aí, para depois ele subir ou até buscar índices mais baixos aqui. Eu não sei se ele chegaria aos 20, 21, aos 25 mil dólares. Mas, enfim, eu gostaria de mais um período de acumulação antes que a coisa toda fosse para frente. E se você é holder, se você é um investidor, se você faz suas compras periódicas, também acredito que para você seria muito positivo. então é isso galera, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, inscreva-se aí se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e, primeiro link na descrição aí, é o da Binance, tá? Se não tem conta lá, usa o nosso link aí, se cadastra, vai ter 15% de desconto todas as taxas de trade. E, até mais!